Assunto importante agora Sem pontuação Assunto importante agora O que vocês acham de MILFs De MILFs? Caramba É, são Pessoas da população Economicamente ativa, né Eu acho que São mulheres que realmente estão tentando Não se deixar levar pela vida Não se entregar Isso é importante O lance do Femme Fatale Não sempre foi com mulheres um pouquinho, mas O Femme Fatale acho que não Acho que tem vinte e poucos anos É? Fugir qual tem vinte e poucos anos, eu acho Tem que ser um corpo, né De um Femme Fatale Tem que ser aquela coisa atraente E também muito É Sabe, misantrópica, sabe Pigarro Alguma coisa assim, meio O fim do mundo É porque, tipo assim A gente tá falando de MILFs Mas a gente tá falando de MILFs que é pegável, né No caso Que é tipo Musa Fitness Uma coisa assim Faz natação Existe idade pra ser MILF? Então Não sei, né Porque MILFs pode ser tipo assim Ah, você tem quinze anos Você tem trinta anos Pode ser um MILFs Perspectiva Aquela boy que tu me mostrou Que tinha dezoito anos Mas parecia ter vinte e seis É verdade Ela tem uma coisa meio MILF, né Né Ela vai pegar uma MILF Ela eventualmente vira Mas então Eventualmente Então tem idade pra MILF? Pois Dizem que DILF É quando o cara começa a ter Metade branca Metade normal A barraba, sabe Esse é o Entendeu? Esse é o DILF Uma métrica É porque o homem É que tem esse charme Quando tem o cabelo branco A mulher não tem Não Nem vê uma mulher Com cabelo branco E fala Nossa, uma gostosa E o cara Quando é DILF Às vezes É aquele velhão Muito Muito ché Com a barbona Assim O centrado A chaleira O cigarrão Aí tem todo um charme De responsa De imponência Aí pra mim Não é o oposto A cara tem que ser Imponente de outra forma É, preservada Você vê o Ben Chil Hoje em dia Ele tá bonito Assim, tá tudo Cabelo branco Assim Quem? Ben Chilé Ben Chilé, tá? Tá, é, tá Tá bem charmoso O James Gunn também Charmoso O James Gunn Fica charmoso Quando você assume É tipo gente nova Acho que o James Gunn Nem é tão velho assim Acho que era o pai Da Lana The Hay Alguma coisa assim O cara tinha 56 anos Um negócio assim Ah, o Cyrus Não, ele também É metido DILF Mas não era ele não Mas o pai da Lana The Hay Alguma coisa assim Que era muito Tipo Completamente shedzão Assim, sabe O cara completamente Porque meu amigo Com 56 anos O cara tá no auge Eu lembro até hoje Do meu amigo falando Como é que esse cara Ainda é sex symbol, hein Aí, o homem Nem bonito ele é direito Eu falei Meu amigo Tom Cruise Com 53 anos Ainda é sex symbol Imagine Imagine lutar Pra chegar nesse nível Isso era 2012 Nem sei quanta idade Não, o Tom Cruise Ele tem 60 anos Já foi, já É E ele tá lá, né No Top Gun Ele tá muito bem conservado Você fica impressionado Que vê se ele tá preservado Ou é plástica Ou é adernocromo, né Exatamente Eu acho que ele tá preservado De fato Ambos, né Ambos Pode ser os dois O Milkinson É engraçado que o Mad Milkinson Ele não existe Ele novo, assim Não existe Não existe Não existe Ele velho Não existe Ele velho E muito shared Acho o setup dele Assim, muito shared Ele mais novo É muito bonito Eu já vi O nosso foto Ele mais novo Mas como assim Só fez sucesso O mais velho, né Aham O Mad Nicos Mais novo É o O Shiba mais novo Também Parece o O Shiba também O próprio Inoue Takehiko Também É, Shiba O Inoue tá aqui Rico, você olha pro cara Você já vê a responsabilidade na hora Ele tem No mínimo Ele tem 40 anos Na foto Na foto principal dele É, mas Meio Porque tipo assim Quando você é mãe Você muda a sua Fisonomia, eu acho, né O seu corpo muda É, o povo disse Que alarga O nariz alarga O nariz alarga O seio O seio fica também mais É, mais fácil Aí o povo disse também Que o quadril Ele A anca Abre assim Mas assim Pode ser desenvolvido de outra forma Com soja Com qualquer outra coisa Assim pra mulher Ah, tá Imagina ter um Tu tem um corpo Que tá abrigando outro corpo Então ele tem que mudar Alguma coisa Provavelmente Mas no MILF Não sei Eu achava que Meia idade É 30 anos Mas 40 anos Na verdade Não, 30 anos É o auge Da idade O povo disse 30 anos Quando você tá Você chegou no pique Do desenvolvimento Minha irmã disse Aliás Que é 27 Ela disse 27 anos É o momento Em que você tem A pluralidade Das suas células Sendo substituídas Da última vez De um adolescente A partir daí O desenrolar Das células Desculpa aí Que eu sou um Coupa ignorante Mas as organelas Elas não funcionam Com o condicionamento Anterior que você tem Você pode ser O maior porra louca Do mundo A diabetes Não vai te comer Mas a partir dos 29 Ela começa A fazer diferente É o mesmo procedimento Que você tinha antes A gente não falou Do Kenner Reeves Kenner Reeves Kenner Reeves E o Renovato também Você sabe a idade Do Jared Leto? O povo chamou você De Morbius Mas o Jared Leto Ele tem 50 também É? Antigo Acho que 50 50 e poucos Eu acho Ó, o Jared Leto 51 anos, pô Tu olha pro Jared Leto E diz assim Não, ele tem 51, pô Você tem que Não, cara Ele tem muito Outro aí Que adenocrômio Na veia, né? Esse com certeza Com certeza Essa foto aqui Tá muito parecendo O Jared Leto É que é Fica, meu Deus do céu Não, tem um Eu devo incluir Aqueles posts, né? Tipo, a agenda De onde eu ir Com 17 anos E hoje em dia, né? Tipo, assim, igual, né? A mulher também tem Seus charmes A mulher tem como Fazer mais coisas também Se ela tentar Olha, inclusive Houve Nessa E Corongonel São bonitos Cada um tem seu charme Cada um, né? Que poeta Fica intitulando Ele em gatinho, né? Que poeta Mas eles são normais São normais Aliás, o Nessa Parece muito comigo, né? Sim, sim Parece Parece comigo Só que ele é uma versão Mais Ele é uma versão Mais meme Eu gosto de dizer Que ele é a versão Forchame Acho que foi a primeira vez Que eu vi alguém Que eu nunca tinha Em sua foto Sem que eu conheci O Nick, tá ligado? Na internet Pessoalmente É